Estamos de volta com os donos da bola e quem pesquisa comprova. Só quem é top de verdade pode oferecer os melhores preços e o melhor atendimento. E top de verdade é só a Top Car com qualidade comprovada e por isso ela tá aqui comigo hoje. É a estreia da Dani aqui no nosso programa. Dani, seja muito bem-vinda aqui, viu? Obrigada, Vanessa. E você trouxe grandes ofertas pra gente, né? Sim, esse mês a gente tem os pneus de aro 13, a partir de R$ 119,90. Que coisa linda! Aro 14, a partir de R$ 159,90. Tá na tela aí pra você, só R$ 159,90 aro 14. Tem mais, né? Tem mais. A meu torcedor remanufaturado a partir de R$ 29,90 a unidade. Olha, gente, só R$ 29,90 a unidade. Detalhe, você pode dividir tudo em até 10 vezes no cartão ou em 24 vezes no boleto bancário. Dani, é muito show. Quem é Top Car conhece, confia e ó, tem que falar bem, viu? Porque não tem outro jeito. Top Car em São José dos Campos, pertinho da gente, né? Avenida Andrômeda. Jardim Satélite. Uhum. Na Avenida Andrômeda, número 1245. E detalhe, ó, você pode falar com a Dani, você pode falar com a Priscila, você pode falar com todo mundo que atende lá na Top Car pelo WhatsApp. Pode pedir já o orçamento. Orçamento. Exatamente, pode já pedir o seu pneu já pra poder acertar tudo. É o 12996135110. 996135110 é o WhatsApp, o WhatsApp aí da Top Car. Lembrando que a Top Car é o maior, melhor e mais completo centro automotivo. E ó, detalhe, chegou uma nova loja lá em Dayatuba, não é? É, grandes lojas pra você poder aproveitar, mas aqui em São José dos Campos, você de todo o Vale Paraíba pode aproveitar. A Dani também tá esperando por você na Top Car, tá certo? Dani, muito obrigada. Agradeço. Segunda-feira eu quero você de volta com mais ofertas pra gente. Obrigada. Valeu, Dani, muito obrigada. E a galera da Top Car bombando pra você com grandes ofertas. E é o seguinte, sabadão, Taubaté Vôlei e César se enfrentaram no ginásio do Abaeté pelo primeiro jogo da semifinal do Paulista. E ainda com o time incompleto, o Taubaté sofreu a derrota por 3-7 a 2. Vieira Júnior, conta pra gente como foi a partida. Quem foi até o ginásio do Abaeté pra ver os tricampeões da Copa do Mundo de Vôlei no Japão pela seleção brasileira puderam ver apenas o MVP da competição. O ponteiro Alando Cési, que por sinal, ajudou o time da capital a começar bem a partida e abrir uma pequena vantagem logo de início. Esfalcado, mas com a força vista em todo o campeonato estadual, o Taubaté mostrou que seu elenco é forte e equilibrou a partida com ataques de Visoto e principalmente de Lipe. Porém, o Cési fazendo uma partida tática mais equilibrada levou ao melhor nesse ataque pra fora de Lipe, fechando a parcial em 25 a 23 pros visitantes. No segundo set, quem logo abriu vantagem foi o Taubaté, com ataques fulminantes de Leandro Visoto, que atendeu o pedido da torcida que pegava no pé do Líbero Murilo. E o oposto taubatiano respondeu com um ex. Mas em um lance aparentemente normal, Visoto sentiu algo no tornozelo e teve que ser amparado até os vestiários pra não mais voltar à partida. Foi aí que o Cési começou a tirar a vantagem taubatiana, mas não o suficiente, e os donos da casa empataram a partida fechando o sete em 25 a 22. Sem Visoto pelo lado taubatiano, e do outro, com Alain parecendo que o fuso horário Brasil-Japão não fez efeito, de novo no início do período, o Cési abriu vantagem de 4 pontos. O time da capital ia conseguindo manter essa diferença, mas aos poucos o Taubaté foi minando as jogadas do Cési e encostando no placar até chegar ao empate em 15 a 15, que durou até o 24 a 24. Foi aí que o central Éder fez a diferença para os visitantes, com um ace e na sequência com outro bom saque, que virou contra-ataque, o Cési fechou o terceiro período em 26 a 24, 2 a 1 no jogo. Precisando vencer a qualquer custo, o Taubaté foi ao ataque no quarto sete. Foi aí que o marroquino Mohamed do Taubaté começou a aparecer no jogo, com um ace e explorando o bloqueio. Assim, os donos da casa abriram pequena vantagem, mas o suficiente, para fechar a partida nesse saque certeiro do capitão Rafa. 25 a 22 no sete, partida empatada em 2 a 2 e mais uma decisão no tiebreak. Como era de se esperar, mais equilíbrio no quinto sete. Alain foi importante no início do período, virando as bolas a favor do Cési. Rafa, de novo, com bom saque, fez mais um para o Taubaté. Mas nos detalhes, de novo no Abaeté, o Cési conseguiu abrir no finalzinho e fechar o sete em 15 a 12, 3 a 2 na partida e 1 a 0 na série semifinal. Se a gente der um passo importante, uma vitória, agora a gente precisa de 3 ou de um sete e eles precisam de 4 setes no mínimo. Mas é um jogo difícil, aberto, é outra batalha na terça-feira. Eles também ganharam aqui, mas eles não estão garantidos. Então, eles precisam vencer mais uma vez, ou seja no Golden Set, ou seja no jogo normal. Então, está em aberto, é clássico, nós vamos com tudo para buscar essa vaga. Elaiaia em casa, Antônio Carmo, é claro que ninguém esperava que o Taubaté vôlei fosse perder. Perdeu aí o Leandro Vissoto, não se sabe se ele volta ainda, mas aí fica a expectativa para o próximo jogo e tempo para descansar e acertar a casa não tem muito não, né, Carmo? O Cési esperava que o Taubaté perdesse. Sim. Andressa, o ruim de perder em casa é o seguinte, é a frustração. Exato. Quando você joga em casa, você tem a torcida do seu lado, ginásio cheio, que negócio todo. Só que é um confronto que a gente já comentou aqui. Esse jogo final de Campeonato Brasileiro foi em Suzano, Quadra Neutra, já se enfrentaram em Campinas, já se enfrentaram. É um confronto, Andressa, de dois gigantes do vôleibol brasileiro. Então, qualquer resultado, ele é um resultado normal. Eu encaro assim, tanto um ganha aqui como o outro ganha lá, é um resultado normal que não me parece nada de extraordinário. Agora, fica a frustração, perdeu em casa. E agora a dificuldade é maior, vai ter que ganhar dois jogos duas vezes lá em São Paulo. O Cési está, logicamente, muito mais motivado. E o Alain, que voltou já o único da seleção que jogou, fez a diferença. Ele é um jogador espetacular, fantástico. Amanhã, provavelmente, o Taubaté terá os reforços dos campeões da seleção brasileira. E aí, fica com uma condição melhor. É, e o Leandro Vissoto tem suspeita de rompimento do ligamento, provavelmente vai realmente estar fora dessa partida amanhã. A gente fala mais disso pra vocês. E daqui a pouquinho, gente, a gente está vendo o resultado aí. Daqui a pouquinho, a gente fala do São José Basquete, sofreu mais uma derrota dessa vez, diante do São Paulo pelo NBB. Até já. E aí